Manaus e suas loucuras, quero ver subir, sobe E aí pessoal, tudo certo? Bom, hoje a gente vai iniciar aqui uma série galera no canal que é transporte especial, transporte especial, carga pesada, carga do extremo, não sei como é que eu vou chamar essa série ainda, vocês dão dicas aí, beleza? Bom galera, hoje a gente vai lá pra Manaus, peguei um frete sentido Maringá porque esse frete não tem pra Manaus, então já é um desafio a mais né, porque esse frete não tem pra Manaus, então a gente vai pra Manaus nesse vídeo, não sei se vai dar pra fazer a viagem toda, mas eu creio que sim né, galera, os mods que eu vou estar utilizando aqui nessa série, eu não vou estar liberando esses dias tá, deixar lá pro final da série pra gente estar apostando, beleza? Porque aí perde a graça né, então, hoje a gente tá carregado aí ó, rodotrem de madeira, madeireiro mesmo, brabo, bruto, você não tem noção, no Volvo aqui, é, oito eixos se eu não me engano, não, aqui tem mais de oito eixos né, que o Volvo é oito por dois, eu acho que é sem chão, olha aí ó, bruto, carregadão aí, tá puxando aí, Tem que ter pressão viu galera, tem que ter pressão porque, se não tiver não vai não, bora sair aqui, fazer a volta aqui, olha pra esse carregamento galera, você tá doido Aqui eu já vi doido, mas doido, 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 esse aqui não tem não, você tá doido, olha aí ó, bruto mesmo galera, bruto, tem base em um trem desse? Tronco de árvore, tronco, tronco não, que tronco é a parte de baixo né, é alguma parte da árvore, é alguma parte importante, bora fazer a volta aqui Já vão tá, entrando aqui na BR, bom, nunca vim pra Manaus no World Truck, então é a primeira vez, e seja o que Deus quiser Eita mais, aqui vai ser desafio galera, porque não tem rodotrem, pro, pra essa região, então, já é um negócio doido Olha aí ó, nossa galera, o negócio aqui vai ser maluco mesmo né, vai ser bruto E tem que pegar a balsa galera, e eu tô com medo do, desse rodotrem não, não caber lá na balsa né, porque ele é extenso, então Talvez seja esse um dos motivos de não ter frete de rodotrem pro Manaus né, bora ver ainda qual é, se não der, a gente volta Falar com o patrão que, a balsa não cabia não, tem que mandar trocar a balsa né, você tá doido Olha aí ó galera, impossível não pegar, olha ó, pegou Que é muito estreito, ainda mais pra um veículo desse, desse porte aqui né galera, você tá doido Que é muito estreito mesmo Ainda bem que o voo aí tá dando conta né galera, que Se fosse um caminhãozinho mais fraco aí, um bob aízinho, meu deus do céu Aqui não ia dar conta não, ouvi-se Aqui, parece que deram uma melhoradinha aqui Mas tem muita poça, olha pra isso Buraco assim a gente Fica até com receio de passar, olha aí ó Dá até um receio de passar porque Olha, clina hein Que não pode é Que não pode é virar, você tá doido Aí eu vi doido Chama Só vamos, só vamos O trem escorrega mais do que tudo Parece uma montanha russa Sobe e desce Caminhãozinho aqui tá Começou a passar sufoco hein Tá doido Deixa mais cargas aí galera Se você tem alguma dica de carga aí pra eu Tá fazendo aqui, pode falar aí, beleza Tenha medo não Eita, nós Isso aqui com certeza é madeira ilegal né Estão fazendo esse frete aí Eu não Não fui informado Agora galera Se simulasse o peso real dessa carga Rapaz Eu não sei se se Eita, nós Eu não sei se O caminhão ia aguentar muita coisa não Pelo menos aqui no jogo não Nossa galera Curti hein galera Curti Nunca tinha vindo aqui nessa região de Manaus Tem várias regiões do ar de tranque que eu nunca fui São Paulo Rio de Janeiro Eu nunca fui pra essas áreas não Igual a Eita, eita, eita Eita Meu Deus Tá inclinando demais galera Tá dando medo Você tá doido Tô tendo que passar por dentro da Das poças Porque Se eu for pelo lado O caminhão inclina Igual aqui ó Eu vou tentar passar aqui pelo lado aqui pra vocês verem O caminhão inclina demais Nem adianta Você tá doido Ave Maria pessoal Você tá doido Ah Jesus Aqui é uma ponte Aqui Eu tô vendo Tô vendo que é loucura O cara vindo pra cá com Um trem desse Ainda bem que a ponte quer Espero que aguente né Só aguentar aqui A gente vai lá galera Eu vou descarregar lá Vou voltar descarregado tá Eu não vou Eu não vou gravar voltando né Porque já vai tá descarregado Então não Não necessidade Mas ali daqui é brabo hein O pessoal pede Madeireiro truque galera Eu vou trazer em breve Madeireiro truque aí Vou dar uma analisada Como é que é Certinho Tô indo muito rápido Eu vou trazer Também meu Era pra eu ter enchido O tanque do Do Volvo Então perto da balsa Era pra eu ter enchido O tanque do Volvo Lá num posto Poxa Espero que lá em Manaus Tenha posto né E se eu não tiver Aí complica E balança hein galera Aceitado Eu tô a 23 por hora E tá balançando muito Me informaram que tinha Uma ponte Só que Nessa ponte Ela tá quebrada Então Você passa por outra área Aí melhorou um pouco Melhorou o que Dordinho A situação Tá piorando O Busão Querendo me passar Todo custo Olha aí Pelo retrovisor Hein galera Só o poeirão 43 Se simulasse O peso real Da carga Chama Eita Segura Segura Se não vira Segura o caminhão Hum Simulação aqui É o extremo hein Olha o voo Oh meu Deus O busão do jogo Não ajuda É o pessoal Eu também não tô Na versão mais Nova né Eu não sei Mas o pessoal Fala muito do Do tráfego Do jogo Que Passa tempo Vem a atualização Mas Não Digamos que não melhora Mas é o que tá Tendo Não é galera Se você quer Aqui não tem como A gente Acelerar muito Não Jogar aqui no freio Motor Se você estiver Escutando um barulho De fundo Pessoal É o Ventilador Fazendo um calozão Aqui danado Você tá doido Eita 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 Poxa Velho Busão do jogo Não ajuda Você tá doido Pessoal Naquela hora O busão Atrapalhou Nós Aí eu fiz um esqueminha Que tem Acho que todo mundo já sabe Quando acontecem essas coisas A gente salva o jogo Volta pro menu Que continua Da onde Da onde tava de boa Nesse caso O veículo vire E etc Bora Descer aqui Me deram uma dica Que a gente tem que descer No No gás mesmo Porque O problema aqui galera Que aqui Eita Eita Travou 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 o veículo Salvar Se for pra frente Bora ver se desce Você tá doido Se você estiver escutando Um barulho de fundo Aí pessoal É o É o ventilador Tá Olha o busão Aí Esse busão Maldito Bora lá né Entrar com tudo aqui Você tá doido Aqui Aqui eu vi onda Será que o Volvo Tem pressão? Jogando de lado Você tá doido Bora Bora vou Se for feito Pra isso Fui Se nem pra que eu tô dando certo Aqui nesse meio de mato Bora Saímos ali hein Graças a Deus Agora A gente vai ter que ir em direção a balsa Né Lá em cima Aí que vai pegar A nozbinho Que eu quero Vê se Se esse Conjunto aqui Todo vai caber E se vai aguentar A balsa Que é o porte Disse aqui Você tá doido 80 por hora E o tanque do Volvo Lá embaixo Se vai dar pra chegar Essa é a dúvida Olha Fizeram um trechozinho de BR Aqui hein Pra disfarçar Você tá doido Se esse político Eu não sei não Acho que aqui Que é a balsa Deixa eu ver Se é aqui Mantenha-se A direita Para o embarque Um negócio desse Tem nem lugar Pra abastecer aqui Rapaz E aqui Vai caber Esse conjunto Todo Vi onda Foi agora Calma aí Coube certinho Galera Certinho Agora que a gente faz Como A primeira vez Que eu tô nessa Balsa aqui Do jogo Galera Você não tem noção Acho que é aqui Acho que aqui é só a gente manter Ela Manter ela reta Esse frete Esse frete Tamo aqui na saída Do porto Já de noite Você tá doido Essa travessia Demora assim Nossa Bora ver Se esse Volvo aqui Vai subir Olha Teve pressão Mesmo Aguentar subir Você tá doido Bora Efetuar Descarregamento Ali galera E é isso aí Beleza Espero que todo mundo Tenha curtido Essa viagem louca Aí Como eu disse Final da série A gente A gente libera Os mods Aí Positiva É nóis Bora só Ancorar o carregueiro Aqui em algum lugar E é isso aí Chegamos aqui No tal do Manaus Carregamento bruto Positiva É isso aí Valeu Falou